DJ, DJ da Vini DJ, DJ da Vini DJ, DJ da Vini DJ, DJ da Vini DJ da Vini DJ da Vini DJ da Vini Cadete atrevida é pressão, cadete atrevida é pressão De pasto e ao em Brasil DJ Davi Mix DJ Davi Mix Sempre tocando as melhores pedras da atualidade De pasto, marapó, vem sentir o peso Santinho, matador, o piquezeiro, o galdinal Chique, chique, São Cristóvão, Vila, França é moral Pedrinha azul em dois, morada de barras, Palestina, Vila, Nise Espera essa moça, até nós que pira Tem centro, São Francisco, bairro de Fátima, Floresta, Boa Vista Chegando pra somar, então segura DJ Davi Mix É o cadetezinho do Léo, que vai meter o terror Que vai meter o terror DJ Davi Mix O sensacional de Perisina Piauí Com os gravão, cadete atrevida é pressão Cadete atrevida é pressão De pasto e ao em Brasil É um som que chega pra bater o bimbo de make, então Tava em bater de frente com os gravão Cadete atrevida é pressão Cadete atrevida é pressão De pasto e ao em Brasil DJ Davi Mix O garoto show do reggae É o quadro na casa do sol, os moleque é fecha Tamo junto fechadão Diretamente de baixo, Piauí DJ Davi Mix É bem melhor É bem melhor DJ Davi Mix DJ Davi Mix